Por que você tá chorando, meu amor? Porque... Um espote. Hum, o que que tem? Eu acho uma família. Hã? Fala com a mamãe, que a mamãe não tá ouvindo. O que que tem, o espote? Ele achou uma família. Ele achou uma família? E você tá triste ou tá alegre? Alegre. Você tá chorando de alegria? Porque ele achou uma família? É? E agora você tá feliz por ele, não é? Que bom, filho, né? É importante todo mundo ter família, não é? O que mais que você quer falar com a mamãe? Hum? Quer falar mais nada, não? Passou já? Passou. Não vou falar nada. Não vou falar mais nada, não. Acabou do filme? Uhum. Acabou já, ó. E você gostou? Você gostou do filme? Foi. Acabou não. Foi emocionante. Acabou não. 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 Acabou não.